Já tá a minha casa, né? A gente viajou e aí... Mas o Dura pela criança toma geral, né? Puta que coisa. Tá uma angústia. Ficou o final, tô se esperando... Aham, o médico aparecer. O médico aparecer. Parece coisa de filme, né? É coisa de filme. Tipo, o segundo vai passando. Não, não é? Ficou chorando, chorando, chorando. Não, né? Eu só chorei depois. Só chorei quando ele saiu. De alívio. É, pode. Não sou bem, não sou bem. Agradecimento a Deus. Eu fiz uma cirurgia, né? Quando eu tinha 18 anos, eu operei a coluna inteira. Foram 10 anos de cirurgia, contando a exclusão. E minha mãe me criou sozinha. Aí ela falou que, tipo, ela ficou esperando alguém aparecer, mas eles falaram que eles não iam aparecer tão cedo. Então ela tava tranquila. Aí do nada, só que o telefone, era a médica. Ela falou, cara, como assim? A médica tá me ajudando no meio da cirurgia. Aí ela começou a chorar. E a médica falou, ó, só pra dizer que a primeira metade já foi, tá tudo bem. Ela não quis isso. Aí teve uma hora, tava o médico, né, conversando. Aí tocou o telefone. Meu Deus. Aí ela doido da UTI, pedindo pra que a Sandra fosse, pra que ele não se batesse, sabe? Sei, sei, sei. Pra não tirar a sondinha. Ele tomou... É geral. E aí... E aí... Aí depois... Aí você tem que... É porque... A ponta é tudo um pipi, né? E fica muito inchado. E aí a hora que vai trocar de roupa, ele fala assim... Pô, minha filha do caralho. Ele puxou... Ele falou, papai, papai, pinto grande, né? Mas só com pizza não tem inchado, entendeu? Meu Deus. Meu Deus. E aí eu falei o filho, pô... Vai dar um juízo aí, gente. Vai dar um juízo aí. Vai dar um juízo aí. Vai dar um juízo aí. Fala isso aí, não. E fica azul, sabe? Fica roxo, né? Fica roxo, né? E na hora que faz xixi dói, mas agora já não tá doendo mais. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Quer mais olha? Não, mas não é bom. Vai, né? Esse aqui não... Esse tá o prédio do Júlio. Dos meus outros filhos, não. O meu filho, quando tava nascendo, o Gustavo, fez 14 anos agora. Cara, ele não saía, aí teve que pegar Forbes. Nossa, pra morrer. Só que eu vi pela televisão. Pequeno Hospital tinha televisão, sabe? Aham. Falei, mas que porra que o cara tá usando lá? E a madrinha tava do lado. Falei, não é. Aí a cabeça dele, que ele vem, porta. Falei, nossa, meu filho tá perto. Bota a quadrinha de novo. Ah, o que que é isso? Pera, velho. Bota no bovinho. Roberta, amagreciou, né, Roberta? Ah, é isso. Você abre pra uma espada de letra. Come menos. Come tudo e mais menos. É, essa coisa. Meu lindo. Quer fazer o que agora, João? Oi? O que você vai ver? Boa de notícia. Bota muito boa de notícia, porque eu não troco a vontade de férias. Ah, agora das 10? Isso. Você e a Cíntia? Cíntia. Beijo, meu amor. Boa. Tá com Deus, eu queria. Aí, boa viagem pra vocês todos que têm a proteção veicular gsseg.com.br. Boa viagem, vai com Deus, com tranquilidade, que a gente chega, né? Boa viagem a todos vocês. gsseg.com.br, desejando uma boa viagem pra todo mundo, valeu? Boa viagem a todos vocês. Boa viagem a todos vocês.